Composição do João Borges Filho, Os Mandamentos e a Viola. Vamos lá! A Viola tem dez cordas, igual aos dez mandamentos, Que ensinou as leis de Deus e não vai pro esquecimento. Assim esta Viola, que só traz divertimento, Espanta sempre a tristeza, retira o mau pensamento. Viola minha, Viola, esta letra é coisa minha, Recordando os velhos tempos juntos com você, rainha. Quem nasceu lá no sertão faz parte da vida minha, Sertanejo sem Viola, é reinado sem rainha. Esqueceram por uns tempos, como coisa do passado, Por violeiro de verdade, seu nome é sempre é lembrado. Nas nossas modas de Viola, Ururulho recortado, No charme da querumana, o pagode repicado. É as rainha do sertão, sertão que não existe mais, Nasceu na antiguidade, há muitos anos atrás. É uma tradição que brilha, como as plantas naturais, Os mandamentos e a viola, Deus fez não acaba mais. Valdeci, Valdinei.